Estou sozinho aqui Não sei aonde estou, carente desse amor Morrer de solade As luzes te apagaram O sol já despertou O sol não foi embora E sou alguém que chora É bem assim que eu estou Você está em mim Me vejo em cada rosto O sol no meu olhar Na luz do meu pensar Está me deixando louco O mundo será que está pensando em mim? O sentido que eu sinto Será que chora para dormir? O sentido que eu sinto Será que chora para dormir? O sentido que eu sinto Será que chora para dormir? É que chora para dormir A reto desse amor Morrei de saudade As luzes se apagaram O sol já despertou O sol foi embora O sol que há bem que chora É bem assim que eu estou O sol está em mim Eu vejo em cada rosto O sol me vou olhar Ao longe do que eu pensar A filha cheira do louco Será que está pensando em mim? O sentido que eu sinto Será que chora até dormir? Ouvindo o meu grito Será que está pensando em mim? O sentido que eu sinto Será que está pensando em mim? Ouvindo o meu grito de amor Será que está pensando em mim? Ouvindo o meu grito de amor Será que está pensando em mim? O sentido que eu sinto Será que chora até dormir? O sentido que eu sinto Será que chora até dormir? Ouvir o meu grito de amor Você foi a culpada desse amor Se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração Me fez chorar E me deixou não ver você saída Não é uma língua Não é uma língua Tu empalgou não e fora Porque mori no sona Não é uma língua Não é uma língua Mas as xa o coração Porque mori no sona Você foi a culpada Se a dor não se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração Me fez chorar Me deixou não ver você em saída Estou indo embora agora Por favor, não implora Por quê? Porque o homem não chora Chora, sim, senhor Estou indo embora agora Chora por mais Porque o homem não implora Porque o homem não chora Epa! Você foi a culpada Desse amor se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração Me fez chorar E me deixou não ver você em saída Estou indo embora agora Por favor, não implora Por quê? Porque o homem não chora Estou indo embora Estou indo embora agora Por favor, não implora Por favor, não implora Por quê? Porque o homem não chora Chora, chora Chora, chora Chora sim, mas não seja por mais É ou não é? Boa! Vamos lá! Epa! 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 Você diz que não precisa Você diz que não precisa Me ver sonhando tanto Que milho a fazer Demais Foi você Você diz que não precisa A cada vez canto A cada vez canto Por sua atenção Nunca mais A você Mas tem que ser assim A ser de coração De uma não precisa A cada vez canto Coração Que um dia não precisa A cada vez canto Epa! Eu já sonhei com a vida Agora me ganhou Agora me ganhou Mas primeiro ao sonhar Com você É o que faz Não diga Não precisa A cada vez canto Eu já sonhei com a vida 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 Não diga, não precisa Não diga Epa Não precisa Eu já zumbi com a vida A hora de meus sonhos Tuas vivem ao sonhar Com você Canto faz Minha amiga não precisa Eu já zumbi com a vida Eu já zumbi com a vida Não diga, não precisa Nada mais Pois tem que ser assim Não diga, não precisa Não diga, não precisa Tem que ser assim Pra ser de coração Não diga, não precisa Tem que ser assim É seu coração Não diga, não precisa 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 Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga, não precisa Não precisa Ah, vamos aí Vamos aí, isso, vamos Cê, né, pode cê Vocês estão, vamos Ora, então, meus amigos, agora chegou a hora em que vamos dançar aqui uma valsinha Mua Se inscreva. 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 Porque eu tô sempre com igual Se tem minha viola Sempre fala só de você Eu não sei como é que é a divisão A noite vem rindo Estrelas brilhando em nós Nem vejo sorrindo Que ouço a tua glória Me perguntando Se eu te gosto assim Que eu te usei Toda a vida sonha pra mim No meio da festa Tentaram tentar você Mas você se abaixa Dizendo que só me deu Pareço um soro Vejo o seu olhar Mas a paixão tem o meu Agora Nessa noite eu sou o homem Mais feliz Que o amor já fez E o silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo Essa noite eu sou o homem Mais feliz Mais feliz Que o amor já fez E o silêncio quer dizer E o silêncio quer dizer O silêncio quer dizer E o silêncio quer dizer E o silêncio quer dizer A festa acabou No banco do carro Fazemos a mão Parece um sonho Vejo o seu olhar Doando a paixão Tenho medo de adorar Essa noite eu sou O homem mais feliz E por onde a fez O que se desse o que ele se deu Pra você mais uma vez Quando eu te adoro Essa noite eu sou o homem mais feliz Que o amor já fez O que se desse o que ele se deu Pra você mais uma vez Eu te amo O que é o que é o que é o que é o que ele se deu O que é o que é o que ele se deu O que é 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 o que ele se deu O que é o que é o que é o que é o que ele se deu O que é o que ele se deu O que é o que é o que é o que ele se deu O que é o que ele se deu Eu vou no prazer, eu vou no poder Vai nos teus olhos, eu volto pelo chão Vem com amor que queima, energia negra Solução, como uma trença Você se levantar Nas coisas que você me diz Me levam a lá Perto das lendas A longe do fim A fim de dividir Todo o prazer O amor e o poder A fim de dividir Todo o prazer O amor e o poder O amor e o poder Vara! Vara! Atualho!